Bom galera, hoje esse vídeo aqui é para me falar sobre essa migração da lixa P120 para a lixa P80 na massa acrílica. Bom, é muito simples. A lixa P120 é boa, ela lixa bem a massa acrílica, porém ela gasta muito rápido. Então por isso que eu optei agora pela P80. Aí também tem essa questão, muitos questionam, mas Paula, a massa acrílica com a P80 não risca? Não fica aquelas marquinhas da tela da lixa? Sim, realmente fica. Nos primeiros 30, 40 segundos de lixamento vai ficar essa marca da tela, da lixa. Porém, o lixamento correto é sentido vertical, depois você cruza na horizontal. Então a partir do momento que você vem lixando na vertical, no começo da lixa nova ali, vai ficar marcado. Só que porém, você vai precisar fazer o cruzamento do lixamento. Então quando você vem fazendo o cruzamento, aí vai eliminar essa marca da tela ali no começo, entendeu? E também depois que você der 3D mão de tinta, não vai ficar marca nenhuma aparecendo aí da tela da lixa, tá? Então não fica com medo de usar a lixa P80 não, tá bom? Ela lixa muito mais, come bem a massa, tá? Ela corta bem a massa. Então por isso que eu migrei da lixa P120 para a lixa P80, beleza galera? Essa é mais uma dica aí de Paulo Oliveira, pintor profissional. Valeu galera! Chega de sofrer no lixamento da massa acrílica aí. Valeu! Chega de sofrer no lixamento da massa acrílica aí. E aí